Parceiros dentro de campo no Barcelona e amigos fora dele, Neymar e Luiz Soares estarão em lados opostos nesta sexta-feira. Os grandes destaques do Brasil e do Uruguai se enfrentam hoje na Arena Pernambuco pelas eliminatórias para a Copa de 2018. O clássico sul-americano em Recife marcará o retorno de Soares à seleção uruguaia após cumprir suspensão imposta pela FIFA. Ele não vestia a camisa da Celeste em jogos oficiais desde a partida contra a Itália na Copa de 2014, quando mordeu o zagueiro Cellini. Para o técnico do Uruguai, Oscar Tabares, o atacante voltou mais maduro e melhor na finalização. Ele disse que Soares mantém a combatividade de sempre e uma capacidade de trabalho que faz com que, mesmo estando mal, seja notado em campo. Por sua vez, Neymar busca seu primeiro gol nas eliminatórias, já que passou em branco no empate com a Argentina e na vitória sobre o Peru. As duas seleções querem um resultado positivo para se manter nas primeiras posições. O Uruguai é vice-líder com nove pontos e o Brasil é o terceiro colocado com sete. No topo está o Equador, com 12. No topo está o Equador, com 12.